E aí cheirosos do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu peguei 5 perfumes aqui na minha coleção, 5 nacionais que eu considero assim maravilhosos, perfumes muito, muito bons que eu não quero nunca ficar sem, espero que as marcas não descontinuem esses perfumes. E o que me fez então escolher esses 5 perfumes? Primeira coisa, primeiro quesito né, a performance, são perfumes que tem performance tão boa na minha pele que superam em muitos perfumes importados, segunda coisa é fixação, que na minha pele é excelente, mas pode ser que na de vocês não tenha essa performance toda, então eu sempre falo aqui testem né, porque eu tô falando que é bom, que você tem que comprar e tal, testem na sua pele, mas assim a chance de dar certo é muito grande, porque são perfumes que eu considero com cheiro muito bom, a fixação muito boa, então assim, performance né, muito boa. E aquele vídeo que eu gravei sobre o Elise Blanc, né, do Boticário, levantou ali algumas questões nos comentários do pessoal falando, eu não vou pagar 229 em um Boticário, outro dizia que preferia um tester pelo mesmo valor, outro dizia que era preço de importado, e outros diziam ao contrário, que a gente tem que valorizar, marcas nacionais, que as marcas nacionais estão trabalhando pra melhorar e depois a gente não valoriza né, e o que eu acho disso? Eu concordo com ambas as partes, eu acho que às vezes é um pouco caro pra nós, né, pros brasileiros ali, pra quem consome os perfumes, mas eu também entendo a dificuldade da indústria aí nacional pra produzir alguma coisa de qualidade, né, os impostos e tudo, os encargos e como fica caro ali produzir um perfume. Mas essas opções aqui que eu separei são opções boas, não são opções caras, sobretudo aqui não são caros, são opções muito boas e assim que a perfumaria nacional tem melhorado demais. Esses perfumes aqui mostram quanto que a perfumaria nacional melhorou, assim, nas criações, né, claro que nem todos aqui são criações próprias, mas assim, a perfumaria nacional tem melhorado muito. Então, sem falar demais, vou começar mostrando então. O primeiro perfume que ele já ganhou o prêmio, né, eu já falei muito dele aqui, ele já ganhou um prêmio, né, na América Latina aí da perfumaria, é o Gigi, da marca baiana Avatim. Vocês sempre me perguntam nos comentários, Carol, onde eu compro a Avatim? Gente, a Avatim tá nos melhores shoppings por aí, Franca não tem a Avatim, mas eu tenho uma Avatim próxima em Ribeirão Preto, né. A Avatim faz perfumes excelentes, de performance muito boa, lembram sim outros perfumes, não são assim criações próprias e tal, lembram outros perfumes. O Gigi lembra o Anjo Demon, mas ele tem a performance tão boa, a fixação tão boa, então e daí que lembra o Anjo Demon, porque a maioria das pessoas que eu convivo nem conhecem, né, o Anjo Demon. Bom, então e daí que lembra, porque ele tem a performance, a qualidade, a fixação muito boa e custa só 135 reais. Então, outra coisa assim que eu acho um cartão vermelho aí pra Avatim é que sempre que a gente vai nas lojas da Avatim, pelo menos aqui, esse perfume tá esgotado. Então, a Avatim, vamos rever isso, vamos deixar esse perfume mais acessível. Avatim também não tem loja online, então o único jeito de comprar é pelas lojas mesmo, mas é uma marca baiana que faz perfumes muito bons, não só perfumes, a Gigi, é o Gigi agora, tem linha completa, tem óleo, tem hidratante pro corpo. Então, é muito bom uma criação, né, da Luciana Bergamasco, que é uma querida, está brasileira, uma querida, aliás, e é um perfumão muito sedutor, muito gostoso. Ele é um florental oriental, ele não é tão antigo, ele é de 2017, ele tem aqui a romã, ameixa, fava tonka, né, bastante fava tonka, ele é quente, ele é potente, ele é um perfume mais invernal, mais pro frio, pro outono, inverno, porque ele é muito potente, muito gostoso, muito sensual. E todo mundo que comprou, né, Gigi, veio no direct do meu Instagram, veio aqui nos comentários, falou, Carol, que perfumão é esse? Então, assim, a maioria do pessoal gostou, claro que também teve pessoas que não gostaram, por isso eu sempre falo, não deblade, não compre no escuro, vai lá na loja, testa. Tem vendedores que tem decante, a Karina Ribeiro, eu sei que vende decante do Gigi, de Avatim, testa. Ah, similaridade com o Anjo de Mons, se você conhece o Anjo de Mons de Vauxy, na versão ou de Parfum, esse aqui se parece um pouco com ele, tá? Claro que ali no fundo, depois ele muda um pouco, mas lembra assim, Anjo de Mons. Ah, assim, sem palavras pra esse perfume. Ele é maravilhoso, ele é, eu acho que ele é uma obra-prima mesmo, dos perfumes nacionais, e assim, pouco conhecido, pouco comentado, agora o pessoal começou a comentar bastante dele, mas antes ele era muito pouco conhecido, pouco comentado, e é maravilhoso, perfeito. Vale cada centavinha esse perfume. Próximo que eu quero falar, que eu já falei muito, eu adoro a Mahogany, eu adoro a concentração de óleos essenciais que a Mahogany usa nos perfumes, né? Claro que alguns tem ficado mais aguinha de chuchu, alguns estão mais fracos, mas o Make Me Fever Gold continua sendo, assim, um dos meus favoritos. Claro que ele é inspirado em Chloé, ou de Parfum, mas eu também não me importo, porque ele me perfuma tanto, ele me deixa tão cheirosa, é um perfume que rende muitos elogios, as pessoas perguntam, né? E ele é um perfume, basicamente, almiscarado com muita rosa, eu já cansei de falar sobre ele aqui, já falei demais. Mas, basicamente, ele é um almiscarado com rosa, né? Muita almiscar, muita rosa, então é aquele perfume que você passa e você projeta aquela aura gostosa, delicada de almiscar e fixa, né? Gruda na roupa, gruda na pele, projeta aquele cheiro gostoso o dia todo de rosa com almiscar, cheiro limpo, maravilhoso. Então, o Make Me Fever Gold. Acho que todo mundo já conhece, eu falei tanto desse perfume aqui, né, gente? Falei demais sobre ele. O próximo que eu quero falar nacional, eu não tenho ele na coleção no momento, porque eu já sequei um de 30ml. E é um perfume, assim, difícil de secar vários. Eu conheço a Denise Ferreira, querida, que seca vários dele. Esse perfume me lembra muito ela. Esse perfume me lembra muito ela, inclusive, mas, assim, depois que eu sequei 30ml, eu não consegui ter vários e ir secando. Mas eu reconheço a qualidade. Outra coisa que eu queria falar de detalhe, quando eu acho o perfume ruim, ele é ruim pra mim, tá, gente? Eu reconheço a qualidade do perfume, a não ser que o perfume não projete, não tenha uma performance boa. Aí, às vezes, eu critico mesmo. Mas eu reconheço quando o perfume é bom, tipo Flower by Cange. Na minha pele ele desanda, ele não fica bom, mas eu reconheço como ele é um perfume bem feito, de uma fixação boa. A longevidade, tudo nele é maravilhoso, mas na minha pele não dá. Então, vamos, né, ter mais respeito. Às vezes, a pessoa fala, ah, perfume é horroroso. E, às vezes, ele é o perfume da vida de outra pessoa, né? Então, assim, não tem como. O que é bom pra mim não é bom pra você. Por isso que eu falo sempre teste. Então, voltando ao assunto aqui do Linda, de Boticário. É esse perfume que eu quero falar. O Linda, ele é um pouco enjoativo se você usar muito, como eu tô dizendo aqui, né? Pelo menos pra mim. Mas não tem como negar. Eu sei que tem pessoas que odeiam o Linda, mas não tem como negar que ele é um perfume muito bem feito. Ele é uma criação do Boticário aí. Muito bem feita. Muito gostoso, né? Ele tem anis, tem cédulo, tem sândalo. Tem a gardenia, a fresia, o jasmin. Que fixação boa, né? Que esse perfume tem na pele. Ele projeta muito. Ele fixa muito bem. E assim, ele vale cada centavinho também, eu acho. É um perfume... O pessoal sempre comenta que o Boticário tá mais caro. Tá perdendo a qualidade. Tá formulando, tá água de chuchu. Mas o Boticário tem criações também muito boas. Que nós devemos, né? Reconhecer. A corda de harmonia. Uma criação maravilhosa do Boticário. Não tem como falar que é ruim. Às vezes você não gosta, né? Pro seu gosto. Mas é um perfume muito bem feito. E o Linda é um perfume muito bem feito. É um perfume de uma performance muito boa, pelo preço. O próximo que eu quero falar. É esse aqui. Vocês sabem também. Eu já falei demais dele. Quem vai adivinhar? É um Natura. Quem vai adivinhar? É o Una Artisan. E desde que esse perfume chegou pra mim, assim... Eu sou apaixonada pela Natura, né? Pela linha Essencial. Pela linha Una, principalmente. Mas o Una Artisan, assim... Ele é o meu queridinho. É um perfume que se eu pudesse escolher um Natura, eu acho que eu escolheria ele. Não sei porque eu gosto de vários. Mas eu acho que eu escolheria ele. Tanto que eu coloquei ele aqui nesse top 5. E maravilhoso pra mim. É uma mistura de Narciso Rodrigues com Si. De Giorgio Armani. Mais Narciso Rodrigues que Si. Mas que perfume elegante. Gente, como esse perfume fixa? Muita gente fala que não fixa na pele. E eu não sei a química que esse perfume tem comigo. Porque ele fixa demais. Projeta demais. Maravilhoso. Ele tem baunilha. Tem tangerina. Tem pera. Tem cassis. Como eu disse, um cheirinho, assim... Meio almoscarado. Rosa. Eu amo, assim... Cada detalhe desse perfume. Cada parte ali da performance desse perfume. Adoro. Cada parte da evolução dele que vai evoluindo as notas. Eu adoro. E as pessoas sempre comentam como eu tô cheirosa quando eu uso esse perfume. Então, né? Nada melhor também que ser elogiado, né? Como eu digo sempre aqui, gente. Não usa perfume pra ser elogiado. Mas é bom, né? E é um perfume que eu acho também extremamente bom pro dia. Porque é um perfume que te perfuma delicadamente. Tem uma projeção boa. Fixa bem. Mas é delicado ao mesmo tempo. Então, assim... Super recomendo conhecer. Quem não conhece... Muito fácil, né? De encontrar. Um outro perfume que eu quase sequei. Eu adoro esse perfume. É um Avon, né? Quando a gente fala Avon, as pessoas já... Né? Meio assim. Mas acho que todo mundo tem um perfume da Avon em casa. Ou conhece algum parente que tenha. Avon tá presente aí na vida dos brasileiros. Eu sei que não é uma marca nacional. Mas é uma marca que tá presente nos catálogos. Em tudo, né? Tudo. Avon tá presente aí na vida dos brasileiros. E o Avon Femme. Agora a Natura comprou, né? Uma parte da Avon. E a Natura tá desmontando, né, gente? E é uma marca muito boa mesmo. E a Avon Femme, ele me lembra um pouquinho de Adore. E ele é um floral que eu adoro. Assim, quando eu passo também... Eu fico sentindo o dia todo. Isso é raro de acontecer comigo. Eu ficar sentindo, sabe? O perfume. E é um perfume que eu sinto o dia todo. Um floral muito, muito bom. Ele tem jasmin, tem pêssego. Ele é um floral frutado. Ele tem orquídea. Como eu disse, lembra um pouquinho de Adore. Não que lembre muito. Mas também eu acho que ele tem uma projeção muito boa na minha pele. Assim, uma performance muito legal também. Então, são esses cinco perfumes nacionais que eu não fico sem. E eu recomendo a vocês que conheçam. Pode ser que na pele de vocês não se comporte do mesmo jeito. Mas na minha pele eu não tenho que reclamar de nenhum desses perfumes. Se eu fosse sair, tivesse que levar só um perfume. Eu levaria um desses aqui porque eu adoro muito. Então é isso que eu tenho pra falar. O vídeo já ficou longo. Muito obrigada aí pra quem assistiu, pra quem chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like no Instagram, arroba carol__perfumes. E toda semana tem vídeo por aqui, né? Dos assuntos aí relacionados a cheiros. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha tirado um pouquinho da dúvida. Que eu tenha ajudado em alguma coisa. Quem quiser comprar a Natura, tá aqui abaixo o espaço do João, né? Que é quem eu sempre indico aqui. Tem um cupom lá que é carolperfume. Pra quem quiser comprar, pra quem tiver precisão, tá aqui abaixo o link. O Mahogany vocês encontram nos principais shoppings aí. Também tem loja online. E a Vatim, como eu disse, difícil de encontrar. Só em alguns shoppings por aí, né? Nos melhores shoppings. E se vocês conhecerem algum desses perfumes, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.